Maratonista, sete vezes campeã da maratona da Disney, estou aqui com a Suzy, a Suzy está arrebentando aqui nos Estados Unidos, foi campeã dos cinco quilômetros e está indo muito bem nas outras provas e amanhã tem maratona, um abraço a todos vocês, bons treinos, boas corridas, vitória da conquista, isso aí, Bahia, Brasil!